Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Hoje é o quinto vídeo da série Planejamento e Organização do Seu Casamento e hoje a gente vai falar com você que vai se casar ao ar livre, tanto no campo quanto na praia. Fique com a gente! Quando o casal decide que o casamento deles vai ser ao ar livre, tanto no campo quanto na praia, o item mais importante e inicial é a escolha do local e principalmente se esse local tem o plano B para fazer a cerimônia em caso de chuva ou em caso de sol forte. E o que seria esse plano B? O casal precisa avaliar se a cerimônia pode ser feita dentro do salão, se tem uma capela, se tem possibilidade de montar uma cobertura, se tem algum outro espaço que pode ser adaptado para fazer essa cerimônia que fique bonito da mesma forma, afinal, todo mundo que casa no campo ou na praia quer trazer um pouco desse ambiente mais leve, mais aconchegante para os convidados. Caso não haja um plano B específico, a gente vai precisar contratar uma cobertura. Então, os noivos têm que estar cientes de que existe um custo extra e que geralmente a gente só vai conseguir prever isso mais na semana do casamento. Então, através de sites de meteorologia, a gente acompanha aí a previsão do tempo para saber se vai chover e se a gente vai precisar de cobertura. Geralmente, a gente já deixa o fornecedor ali de stand-by e já prevê esse custo na planilha fermentária para vocês não terem surpresas lá na frente caso realmente tenham que construir uma cobertura. Um outro ponto muito importante para vocês avaliarem é o mês que você quer fazer o casamento. Então, de repente, se você quer casar num mês que é mais quente e você quer casar no campo, qual é o horário que você está pretendendo fazer esse casamento? Meio-dia, uma hora da tarde, que é um horário que o sol está super forte e aí, de repente, se a cerimônia é o alívio, as pessoas se sentiram mais incomodadas? Ou você vai fazer no final da tarde, o clima já está mais fresquinho, no local que você escolheu para fazer a cerimônia já vai bater uma sombrinha, então já vai ficar mais fresco. Então, é sempre muito importante vocês avaliarem isso também. E vale para o frio também. Então, às vezes, você quer casar no inverno, no campo, só que é um local que geralmente no inverno é mais frio, né? Por conta da mata, por conta da natureza. E aí, de repente, o local da festa, ele é uma cobertura, só que ele é aberto nas laterais e, de repente, vocês precisam acabar tendo que fazer fechamentos, porque senão a festa vai ficar muito fria. Mesmo que vocês façam um investimento, às vezes, de aquecedores, né? Se o local não tem vedação, muito provavelmente ele não vai ser efetivo para aquecer as pessoas e deixarem elas num clima e numa temperatura agradável. Quando vocês vão sair da cidade para fazer um casamento ao ar livre, no campo ou na praia, vocês precisam se fazer algumas perguntas na hora da escolha do local. Esse local é de fácil acesso? Os convidados conseguem chegar facilmente? Eles vão ter que ir de carro, vai ter estacionamento? Ou eles conseguem ir com o carro de aplicativo? Ou, então, eles têm que se programar para se hospedar com antecedência no dia anterior, para poder aproveitar a festa no dia seguinte, no sábado, por exemplo? Então, essas perguntas são muito importantes para vocês começarem a busca dos locais. As hospedagens perto desse local são próximas? Vocês vão precisar investir em vans para levar os convidados no início e no final da festa? Então, é importante vocês avaliarem esse item também. Muitos casais, sempre quando é casamento na praia, no campo, acabam optando por contratar o serviço de van, de transporte, para que os convidados também possam aproveitar a festa, para que eles possam beber e também não se preocuparem com a volta, né? Principalmente para dirigir na estrada. Então, esse é um item importante, que também a gente tem que considerar na planilha orçamentária, casamento ao ar livre, no campo, na praia, tem uma logística diferenciada e tudo isso precisa estar muito bem definido no nosso planejamento. Em relação à estrutura do espaço, a gente tem que observar o que ele oferece. Então, se todos os convidados, eles cabem na área coberta, confortavelmente, ou se vai ser necessário fazer o uso de coberturas, né? Vai ter que montar uma cobertura essa para acomodar esses convidados na festa. Tem que avaliar se a cozinha é equipada e está apta a receber eventos, assim como os banheiros também. Muitas vezes, alguns convidados optam por fazer na casa, né? Pessoal de veraneio. E, né? Uma casa foi estruturada com cozinha e banheiro para uso social. Não para uso de uma festa, né? Com uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente tem que avaliar esses pontos também. Se a água também vai conseguir suprir a festa, ou se vai ser necessário ter uma contratação de um caminhão-pipa, se a gente vai precisar contratar alguns profissionais de patrimonial. Então, segurança, vassourinha, equipe de limpeza, se possui gerador, se a gente vai usar o gerador em stand-by ou em uso durante a festa. Então, esses itens são muito importantes quando você planeja ali um casamento, tanto num espaço de eventos, que é na praia ou no campo, ou se for alguma residência que a gente tenha que adaptar para fazer uma festa ao ar livre também. Depois que a gente inicia a busca pelos espaços e os noivos vão visitar, a gente senta com eles, avalia tudo, verifica se eles gostaram do local, se eles se imaginam casando, se está dentro do orçamento, se a cerimônia, o local da cerimônia, é onde eles gostariam mesmo de se casar, se a festa comporta o maior número de convidados, caso a lista cresça. Então, a gente avalia tudo. A gente faz uma planilha orçamentária ali, prévia, de custos que cada local vá ter, tanto de cobertura quanto de decoração, locação de imobiliário, enfim, custos extras que podem surgir ao longo do processo. Então, geralmente, os noivos, eles ficam aí em dúvida em dois, três, então a gente vai através dessa planilha e essas reuniões periódicas, alinhando e ajudando eles a fazer a melhor escolha. Ainda assim, a gente sempre vai dar nosso parecer mais técnico, sempre pontuando quais são os ônus e os bônus de cada local. Então, é importante, e a gente sempre trabalha essa prospecção de custos, sempre mencionando, esse local A, que você gostou muito, ele tem esses benefícios e eles têm esses ônus. Esse local, ele também tem esses benefícios e esses ônus. A escolha final é sempre de vocês, tem que bater no coração, mas a gente tem que equilibrar, justamente porque a gente trabalha com a planilha orçamentária, então a gente tem que montar esse quebra-cabeça da melhor forma. E o nosso papel principal é orientá-los desde o início, para que vocês saibam todos os custos que estão envolvidos no casamento, para que vocês não tenham surpresas lá na frente. Então, tudo já vai ser muito bem detalhado, antes que vocês façam as escolhas finais de vocês. Então, não existe um lugar perfeito, que eu digo assim, que não vai ter, de repente, algum ponto, que de repente você gostou do outro local e naquele local não tenha. O importante é que vocês cheguem no equilíbrio, entre o que tocou no coração de vocês, o que cabe no bolso de vocês, e onde vocês realmente planejam fazer o casamento. E nós, daí por diante, seguiremos com toda a organização e todo o planejamento junto com vocês. Esse, essencialmente, é o nosso trabalho. Muito obrigada, né, por você ter ficado aqui com a gente, e até o próximo vídeo, com muitas dicas muito valiosas para você organizar o seu casamento.